O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara, no dia a dia, aprendemos a perdoar e curar as feridas causadas contra os nossos semelhantes. E perdoai as nossas dívidas pela vossa inefável misericórdia, pela virtude da paixão do vosso dilato Filho e pelos méritos de intercessão da Beatíssima Virgem e de todos os vossos eleitos. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores e o que não perdoamos, plenamente, para que, por amor a vós, amemos verdadeiramente os inimigos e intercedamos devotamente por eles junto a vós. A ninguém retribuindo mal com mal, que nos fortalecemos para, em vós, sermos úteis em tudo. O exercício do perdão é o alimento mais salutar para fortalecer o amor entre as pessoas. Saber compreender, perdoar, crescer no bom relacionamento, elimina uma montanha de problemas na vida da gente. A sabedoria do Evangelho nos exorta a cada instante superar as fragilidades humanas e, através do testemunho da oração, da meditação da Palavra de Deus, da amizade fraterna, construirmos um mundo de paz e de justiça. Que os nossos jovens sigam este chamado e sejam introduzidos na cultura da paz e da serenidade. que possam fazer uma bela, saudável escolha vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.